Jovem arma emboscada e joga uma panela com água quente, cheio de óleo, numa amiga. Tudo seria pela descoberta de uma traição. Os nossos repórteres foram atrás para conferir os detalhes. Emanuele Almeida Martins, de 18 anos, esteve na delegacia. Ela prestou o depoimento e foi liberada logo em seguida. Em depoimento, Emanuele disse que tinha a intenção de ferir a amiga, mas não de matá-la. Depois de ouvir a agressora, os investigadores solicitaram um exame de corpo de delito para averiguar a gravidade das lesões causadas na vítima. Emanuele jogou água e óleo fervendo na amiga Maria Eduarda dos Santos Moisés, de 17 anos, depois de descobrir que a jovem estava trocando mensagens com o ex-namorado dela. A própria Emanuele confessou o crime neste áudio. Estava olhando a conversa dela com o Marcos, né? Aí eu já fiquei p***, eu já não queria mais ir embora, eu queria esperar ela chegar, porque eu ia fazer ela passar vergonha ali mesmo. Aí a minha comadre falou, não cara, vamos embora. Aí eu falei, não, não vou para casa não, vou para casa dela. E eu fui para casa dela. Aí quando ela chegou lá, eu já estava com a água na panela, terão no fogo, com a água e com óleo, eu joguei muito óleo, joguei muita água, a panela estava cheia, mano. A mãe de Emanuele gravou um vídeo pedindo perdão à família da vítima. Queria muito aproveitar esse vídeo e pedir perdão à dona Raquel, seu esposo, a sua família. Quem me conhece sabe como eu sou, sabe a minha integridade, sabe como eu abraço e amo as pessoas. E eu sei, como uma mãe com o coração sangrando, eu sei que ela vai pagar o que ela deve à justiça. A advogada de Emanuele emitiu uma nota nas redes sociais dizendo que a cliente não era uma foragida, já que ainda não há um mandado de prisão e pediu para que as pessoas tomassem cuidado com as postagens na internet. A vítima, Maria Eduarda, permanece internada no CTI. O estado de saúde dela é estável, mas sem previsão de alta.